Esse é o terceiro vídeo sobre bucha vegetal no quintal. No primeiro eu mostrei como se plantava bucha vegetal, plantei um pé aqui nesse vaso, um vaso de 30 centímetros de altura mais ou menos, incentivei que você pode ter bucha vegetal no seu quintal em um pequeno espaço, coloquei o arame a três metros de altura para não atrapalhar o nosso espaço de modo geral, até onde se estende roupa. Então gente, no segundo vídeo eu mostrei a produção como estava e hoje eu quero fazer simplesmente a colheita e mostrar como se prepara a bucha para o buzo. Primeiro vamos dar um passeio por aqui porque essa alegria vale a pena gente, vale a pena compartilhar com você. Ali tem uma bucha, aqui nós temos essa que vai ser colhida agora, quando começa a amarelar é bom que você colha logo, porque se você deixar ficar muito seca fica complicado. Aqui nós temos uma incrível gente, imensa, 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 muito grande. Deixa eu mudar aqui o ângulo ver se aparece mais. Ainda nem medir, essa eu vou medir e vou colocar depois nos comentários, muito grande. Então nós temos várias buchas nesse momento, temos essa outra aqui e estão surgindo mais aí. Ali tem duas que eu mostrei, ela é pequenina. Para cá, passando os pés de quiabo, tem outra bem ali ó, não sei se consegue enxergar. Então gente, coloquei até a escada né, porque como eu falei, são três metros daqui, então fica complicado. Eu prefiro colher com calma. Eu vou colher e volto já já. Muito bonita, é muito legal gente, você ter uma planta como essa no seu quintal, bem pertinho da cozinha. Agora eu vou mostrar como você limpa, como você deixa a bucha no ponto de uso. O processo é muito simples, você vai basicamente tirar a casca e lavar. Você pode usar um pedaço de pau, pode usar uma marreta, aqui no meu caso vou usar um pedaço de pau de construção. Vou cortar essa pontinha que é para ajudar a expulsar a polpa. E agora vou usar um pedaço de pau. Eu vou usar um pedaço de pau de construção. Eu vou usar um pedaço de pau de construção. Enquanto eu estava tirando a casca, saíram muitas sementes. E algumas ainda estão dentro do fruto. A gente percebe que esse escurinho aqui são sementes, lá dentro. Mas aí na hora da lavagem elas vão sair. É interessante você colher na hora certa. Quando começa a escurecer um pouquinho e mudar de cor, você já colhe. Se você deixar ficar muito madura, muito seca, a casca vai sair facilmente. Vai estar lá, inclusive assim, não vai nem precisar de marreta, nem de pau. Porém, a parte que você vai usar, que é a bucha, ela vai estar muito escurecida. E aí você vai precisar usar um pouquinho de cloro, ou então um pouquinho de água sanitária. Nesse caso aqui não precisa. Então agora vamos à lavagem. Eu vou só bater mais um pouquinho, para expulsar um pouco algumas sementes e até auxiliar no amaciamento. E aí Tchau, tchau. Bom, agora vamos lavar. Tchau, tchau. 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 Tchau.